E aí O jogo só pega se você escolher garoto, certo? Porque as pessoas que não conseguem mais fazer isso, não conseguem. Então, você já conseguiu. Se inscreva no canal, não conseguiu. Você já conseguiu. Peróz, seu nome é Peróz, peróz, o nome é esse? Já começo sem camisa, tô sem camisa assim, deixa eu ver as opções aqui, deixa eu ver as opções, pokémon minha bunda, onde não há mais que três casas, oh veja veja, e você, vai se f***, ai caramba, não sei de onde ele veio, não sei de onde ele veio, não sei de onde isso, teu nome vai ser, precoce, seis pokémon, vai, se... 6 6 6 6 e 6 1200 esconde qual tá que eu vou escolher, qual é que eu vou escolher? os pokémons tem que eu tenho esse primeiro que eu sinto aqui não ah treco, treco não não quero isso não esse daí é o Totodile não quero também o Totodile Charmande 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 Bobassaro eu não quero Bobassaro não Mother Cup eu não queria Charmande 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 Char eu quero Charmande 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 E aí eu tô toda eu a primeira batalha por que não sempre com esse corno de peró Scuddle? O que é Scuddle? Parece o Totodile É um roubo aí Porra velho, cala a boca Arranhão Scuddle! 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 Toma aí, Scratch Você é Scuddle Charmande Charmande, já! Charmande, já! Derrotei um Scuddle E voltei, ó! Toma aí, maldito Péroque! Você vai ganhar muita surra na cara, Péroque! O teu nome vai ser Péroque! Não, Pidge! 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 A foto no... A foto no Charmande, é churrasco Ficou! Ficou! Não, tô nem nem, tá? Que bom, tá? Que bom, tá? Que bom, tá? Que bom, tá? Cidade de Viridia Eu não sei nem porquê Eu tô sem camisa Eita, meu gramado que é meio diferente Fala Ah, velho! Vem aí, no teclado do computador No teilo, velho! 0-7 Show me Ratatá Pokémon é um jogo Caralho Esse jogo tem muita sacanagem assim Cidade de Virite Ô velho Vem aqui no teclado Aqui ó Vem aqui no teclado Tem a primeira letra aí Para de encher meu saco Vem aqui Vem aqui Ai pare Ah mamãe Ô velho vem no teclado Para não ficar me perguntando Procura velho Toda vez que eu to gravo você fica enchendo o saco Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha Vem aqui 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 o peró que é um grande irmão de vaca sua mãe saiu opa me dá o mapa e daisy ela saiu menino sua mãe saiu menino chato deixa eu sair aqui o pica pau o pica-pau o que eu penso a bola velha porque bola o maldito não é para escapar não mano precisar de pokémon pássaros eu gosto muito porque o tipo passa que o lado a filha da puta não me faça de dar um churrasco scratch lembrou o scratch da era do giro o perós é um monte de vaca mano peguei peguei um queima o meu rabo o pica-pau quando eu tiver um tempo eu vou evoluir todos os meus pokémons aqui os dois no nível 10 se pare polêmico e fazer do terceiro temporada dia 3 ver produzir na não eu não vou ver não porque eu não gosto de free fire eu não vou ver não porque eu não gosto de free fire nossa velho meu churrasco charme é forte olha o ataque crítico ai maldito você vai ganhar um scratch bem no meu primeiro atacar é velho na verdade pokémon my yes é a hack de pokémon firebred a hack da sacanagem o jogo da sacanagem começo aqui cidad de virilha porra bem nesse começo do jogo já estou me dando mal pokémon my yes eu não foda só tenho dois pokémons mas na neutra hack que eu baixei eu peguei um pokémon baby chamado de mag que pokémon é esse OSHO que é o 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 resto o que ele de poção 4 já fica de 4 a minha menina cidade de veredia vou dar uma pescada aqui com a vara velha o que rapaz teve mordida porque um pokémon e um azol poliwag olha aí rapaz vai ser fácil eu pegar ele tô ainda com 10 pokébolas ai vai escapar não ai droga escapou doeu muita gente sabe que pokémon de fogo é fraco contra pokémon de água o a de maldito bolhas eu sei que foi super eficiente scratch esse scratch é um ataque poderoso vai vai pega 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 pegou agora to com a neto na vantagem to com um pokémon de fogo de água e um voador o nome o nome poliwag velho eu já fiquei muito procurando nemo rapaz o teu nome vai ser nemo não vai ser frog é nemo procurando nemo eu já fiquei procurando nemo sabe sabe o que to falando ai quando eu tiver um tempo eu vou deixar aqui meus pokémon tudo nível 10 cuidado a um monte de cães raivosos entre as árvores essa cidade é assustadora ouvi dizer que eles comem gente e comem gente cidade de virilha isso aqui é o jogo da sacanagem pokémon mais que é o o por favor despassa ai o 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 Shop Pokémon Vou dar uma olhada aqui Nessa loja de Pokémon Oi meu senhor Olá, você quer um Pokémon? Olhe para os Pokémons no rack Eles são muito baratos Todos eles foram apenas 30 mil Pokédons Meu pai ama Pokémon também Deixa eu ver o que esse rapaz vai falar Acho, acho Tá se amostrando Você quer se Begon Por 30 mil Cara, dá licença Lavitar Eita, é 30 mil Volte sempre Togepi O Pokémon Lamistie Rauts Tudo custa 30 mil Esse Pokémon é o Deliberte Pokémon de gelo Também custa 30 mil Ah meu Deus A Misty Vai usar esse Pokémon Aqui O Fush Ele é tipo Água e tipo Veneno Eu não vou usar ele também Eu podia ir ali Derrotar o Peroce Caralho O Peroce Só vai usar o Pokémon Difícil Nessa parte Eu não vou jogar agora Não Eu tô cansado Eu peguei só 3 Pokémon Charmander Pikachu Não Poliwag E o Pica-Pau